Música Vai Henrique, cantou, corra do HF, estamos juntos, vai Vai de ontem, Clássico, estourou Vai Diego, vai Diego Chegou a fina semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão E vou fina semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vá com o amor no chão Quica, 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 com a mão no paredão, vai Quica, 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 vá com o amor no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vá com o amor no chão Quica, 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 com a mão no caridão Quica, 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 vai com o mundo no chão Vai, 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 vai Chegou o fim de semana, vou ligar no caridão Convida as meninas pra ficar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar no caridão Convida as meninas pra ficar o rabetão Preste atenção, nove anos, o que eu vou dizer? Tá vindo esse paridão, no minuto, estourou o ricuri Vai Quica, 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 vai com o vovô no chão Vai nessa pista de ricuri, tamo junto Vai E quica, 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 vai Quer lembrar, Luiz? Vem, quica, 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 com a mão no caridão Quica, 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 vai com o vovô no chão Quica, 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 a mão no caridão Vai Quica, 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 vai com o vovô no chão Só lhe envolvendo, só lhe envolvendo, vai Vem, quica, 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 vai com o vovô no chão A CIDADE NO BRASIL